A gente tem um discurso do antigo 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 antigo, né, bem-aventurado daquela família, o qual nunca fala a gente que entra na sua casa, né, tudo bem-vindo. Mas, no importante, irmão, o que nós podemos dizer? No importante é estar no rejeito, a sala de trabalhantes na sua cidade. Obrigado, eu não vou controlar. Ele nunca tratou para dizer que a gente não está fazendo com o Nicolau, ele fez teologia, a Polônia Palma, ela se lembra no número 1813, 24, e ele, inclusive, chegou a terminar o curso. A chamada Vulto, foi o Concentro de Colónio. Obrigado. Obrigado, meu senhor. A chamada Vulto, foi o Concentro de Colónio. Amém. 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 Amém.